Eu não ia permitir que ele levasse nenhuma borrachada. Eu disse isso para o policial. Para bater nele, primeiro vai ter que bater nele. Era uma panfletagem, uma simples panfletagem, uma atividade totalmente pacífica na Estação Santo André. Sabe, é até banal a gente dizer isso aqui porque era uma panfletagem, apenas isso. Tinha caixa de som no início, aí depois a caixa de som até desligou. Nós entregamos muitos panfletos. A atividade era contra a lei da mordaça, era contra esse projeto absurdo do Escola Sem Partido, que a gente sabe que na prática é uma lei da mordaça, é uma tentativa de censura aos professores. E a atividade tinha só um intuito de distribuir panfletos para começar a conscientizar a população aqui de Santo André e do ABC, já que esse projeto foi protocolado na Câmara dos Vereadores na semana passada. Não é de hoje, não é a primeira vez que uma simples manifestação na Estação Santo André, a polícia militar chega e aborda as pessoas. No início do ano já teve isso, simples panfletagem, simples diálogos na Estação Santo André. Desde o início do ano, a polícia já vem em todos os atos querendo saber se tem algum líder, chega abordando na truculência, na violência, querendo documento, ameaçando de prisão, e hoje não foi diferente. Hoje fui eu, amanhã pode ser qualquer um de nós aqui. A minha atitude perante ao nosso colega foi me colocar à frente para ele não levar nenhum cacetete de um policial. Eu considerei que por ser mulher, ele não apanharia. Ao chegar na delegacia, o que o PM disse foi eu não te peguei lá, porque lá teríamos problemas, mas eu te pego aqui. Então, assim, quando nós acreditamos na justiça, nós jamais vamos nos ajoelhar perante a injustiça. Nunca. Acho que a gente precisa resistir mais do que tudo agora, porque nós estamos vendo cada vez mais esses absurdos acontecerem. Então, vamos se unir e vamos lutar. É isso, gente. Obrigado. 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 Obrigado.